Vamos lá, SBS, número 20... Ah, a gente já se comprei... 29! SBS 29, Nerey! Hoje estamos bem, hoje estamos bem. Vamos lá aqui, SBS 29, estamos juntos demais, estamos vendo aqui na OPEX. Aqui é a capa do volume, né? Aqui, continuando aí, Skypeia, né? Aqui é a cobra cabeluda. Vamos nessa aqui, olha quem está aqui! Ai, meu bom chan! Quem quer que tenha feito a pergunta por que o Zora é tão legal com Por que ele aparece comigo na Jump Fest 2003 e causou problemas com o dublador Nakai Kazuyasang? Por favor, deixe imediatamente esta sessão. Agora é o Ei Tiro Oda. Bom, eu finalmente posso iniciar o SBS com alguma paz de espírito, por isso comece o SBS. Redicências? Eu me esqueci completamente sobre isso. Jump Fest é um grande evento da Jump que ocorre todo final de ano. É algo que acontece apenas uma vez por ano e é realmente divertido. Mais de 100 mil pessoas aparecem em dois dias. Eles têm um musical real de One Piece. É demais. De qualquer forma, vamos dar continuidade ao SBS. Esse aqui é o nome disso, é Merchan. Sim. Esse aqui é um Merchan que eles estão fazendo. O nome disso foi Merchan. Aham, vamos lá. Olá, Oda Sensei. Eu tenho me perguntado, todos os capitães da marinha são iguais aos... Ou... Gente, vamos de novo. Vamos lá. Olá, Oda Sensei. Corta. Olá, Oda Sensei. Eu tenho me perguntado, todos os capitães da marinha são iguais ou... São iguais ou os capitães do quartel general são diferentes dos capitães da base da marinha? Meu Deus. Os capitães da marinha são iguais ou diferentes dos capitães do quartel general? Aham. E os capitães da base da... Foda-se. Eles sobem de patente de forma mais difícil ou o quê? Assinado o garoto com a máscara da loja? Eu vou tentar entender a pergunta. Ó, todos os capitães da marinha são iguais os capitães do quartel general? Não, peraí. Todos os capitães da marinha são iguais ou os capitães do quartel general são diferentes dos capitães da base da marinha? Entendeu? Tá. Ah, ele tá perguntando se todos os capitães são iguais ou um é diferente do outro. Só que ele perguntou isso de maneira muito difícil. Muito complicada. Tá ligado? Sim. Eles estão em caminhos diferentes. Os oficiais do quartel general são como os marinheiros de uma super elite. Eles são homens que aparecem na assembleia do volume 11. São homens que estão na sede com o ranking de oficiais subalternos. Tenente, Thai, Tenente Júnior, Chu, Chu, Chuí, na verdade. Ensin, Chu. Então, mas se falando de base, ex-capitão de base, Morgan, meu Deus, ex-capitão de base, Morgan, mão de martelo e capitão... De machado. De machado, de martelo. De machado. E capitão Nezumi, estes... Mano, é muito difícil. Estes homens... Eu não entendi nada. Estes homens... Eu não entendi porra, meu Deus. Que estão da ilha da Nami em diante. O quartel general e os medianos dos ranks de base têm cerca de três posições de diferença. Um capitão de alta patente, na base pode estar abaixo de um tenente do quartel general. Assim como um comandante pode estar abaixo de um tenente. Alguém, por favor, que leu isso daqui... Gente... Explica nos comentários lá do YouTube. Vai lá no YouTube e explica. Vai lá e explica certinho isso aqui. Eu não entendi bosta nenhuma, tá ligado? Não entendi. De verdade, não entendi. Vamos lá. Próximo. Vindo do Norte, Sada Masashi. Ok, chega! Por quê? Eu li certinho? Pode ver. Por que você não me faz? Por que você me faz cantar dessa forma? Eu amo essas coisas do Norte. Ou seja... Saudações! Eu sempre me divirso lendo One Piece. Eu sempre ouço rádio no trabalho. E outro dia eles estavam fazendo um Kitano Makoto quiz na transmissão nipom. e eles perguntaram que tipo de neve misteriosa cai às vezes na França. A resposta era neve rosa. Você propositalmente colocou isso como parte da história assinado Oi o Minutiuper. Neve rosa, sim, eu sabia disso. A razão é que as partículas de poeira no ar contém ferro vermelho que se anexa à neve e torna ela rosa ou avermelhada. Isso acontece na França. Neve amarela já foi vista em Viena. Algumas vezes a poluição do ar pode causar misteriosos e fantásticos efeitos como esses. Efeitos misteriosos e fantásticos que causam. O nome disso é igual. Chernobyl causou uma neve maravilhosa para quem estava ali. A neve do Chernobyl, então. Foi linda. Brilhava e tudo mais. Brilhava. Verdinha. É, foi fantástico. Brilhava, era. Mas não sabia disso não. Não sabia que existia neve rosa. Enfim. Olá, Oda-sensei. Eu tenho uma pergunta sobre o sacerdote de Skypiea. Gedatsu, salvação, shura, luta, satori, iluminismo e yama, rei dos demônios. Você colocou os japoneses, não foi? Portanto, você poderia me dizer de onde veio o nome On. Por favor e muito obrigado. Está certo. Eu não sou muito bom com religião. Então, esses nomes foram alguns fáceis. On é uma palavra sagrada na religião hindu, que é escrita como está à esquerda. Hindu, que está escrito como está à esquerda. Eu peço perdão a todos os religiosos por qualquer coisa. Olá, é prazer em conhecê-lo, Oda-sensei. Eu tenho me perguntado algo por muito tempo. No volume 22, capítulo 298, quando o crocodile pega Vivi pelo pescoço, ela diz algo sobre o país dela, mas ela não termina a frase. Então, no volume 23, capítulo 216, no discurso dela, ela diz... Quero me aventurar com vocês mais um pouco, mas eu não posso, porque eu amo o meu país. Eu fiquei com o sentimento de que essas duas linhas estão conectadas. Aquela primeira frase, que não foi terminada no capítulo 198, termina com eu amo o meu país. Do capítulo 116, assinado, está tudo ok. Eu vou coerir aqui que ela, entre uma vez e outra, ela fala, parem de lutar. Parem. Sim, obrigado por ir tão longe nisso, você está certo. Neste ponto, era onde os sentimentos de Vivi sempre mentiam. Mesmo o rugido da rebelião desapareceu antes do amor dela. Eu me pergunto o quão felizes os cidadãos estavam se sentindo ao ver esta confirmação na última cena. Carinha triste. Essa é uma boa história, sim, sim. Você não pode dizer as direções da Grand Line, certo? Então, porque a Ana me perguntou para a Robin, o LogPose está correto? Com direto para o noroeste, no volume 29, capítulo 218. Se você puder, dê-me uma resposta para isso. Você deve fazer natação no inverno, na piscina mais próxima. Uh, é verão? Oh, certo, sem problemas. Mesmo na Grand Line, você pode usar linhas para dizer direções. Ilhas. É isso mesmo. Ilhas, como eu estava dizendo. Ilhas para dizer direções. E Nami só estava confirmando se a ilha seguinte realmente estava a noroeste do navio. Eles sabem como são os procedimentos para seguir corretamente. Nada de natação no meio do inverno para mim. Então tá bom. Quando o Sanji diz Nami-san no anime One Piece, tentando dizer Nami-san, isso pode soar da mesma forma. Tente isso com seus amigos. Você, Nami-san. O que você acabou de dizer, amigo, Nami-san? Você, B-2-2-T. A resposta era Nami-san. Diga ao seu amigo na missão Nami-san. Nami-san. Brincadeira. Faça seu amigo dizer o que você disse. Repita isso eternamente. Assinado o Sasuke. Naruto! Mano, que porra é essa? Só respondendo. Ok, muito obrigado, Sasuke-chan. Naruto! Faça isso para sempre. No capítulo 251, volume 27, página 51. O Sop está fazendo a pose do Kamen Rider com o Shaqin e tudo, não é? O quanto você gosta de Kamen Rider exatamente, Ando-sensei? Oh, você sabe dessa? Eu costumava assistir Kamen Rider muito tempo atrás. Isso originalmente era um mangá de Ishinomori Sotaru-san. Ele está certo, apesar de tudo. Ele está morto, amor. Caralho, eu estou... Eu tiro palavras do meu subconsciente. O cara falou, ele está morto. Ele está certo. Eu só quero comer hoje. Se eu falo assim. Se vocês tivessem uma grande luta, quem sairia vencedor? Então é por isso que quando aparece o Sougue King, ele aparece com aquele bagulho. Porque é tipo a abertura do Kamen Rider. Aparece as aberturas do Kamen Rider. A música, e quando ele aparece, as coisas fazendo assim na tela. É exatamente igual os bagulhos que tinham do Black Kamen Rider, do Kamen Rider e tudo mais. Esses, né? Informações para vocês. Se Zoro e Sanji tivessem uma grande luta, quem sairia vencedor? Zoro derrotou o Mr. Wern, então eu acho que Zoro sairia vencedor, certo? Nossa, você me assusta. Por um segundo eu pensei. Se Zoro e Sanji tivessem uma briga de pênis. Nota em japonês, pelo menos. Ei, cara, aprenda a pontuar as coisas melhor. Você sabe o que eu quero dizer. Certo, vejo vocês no próximo volume. Quem ganha no pênis aí, pessoal? Quem ganha no pênis? Quem vocês acham que ganha aí? Quem vocês acham que tem mais centímetros? Quem acha que saca a maior espada? Quem vocês acham que saca a maior espada aí? O Odessa tá louco. Que porra é essa? O que é isso aqui? Ah, ele falou que ele ia postar. Ou os bagunços pra fazer aqui. Papel, caneta, tinta, lembra aquele... Ah, artes dos fãs aqui, ó, também. Ai, que bonitinho as artes. Bem legal. Que porra é essa? Meu Deus do céu. É o Zoro. Nesse Zoro corredor de maratona. Que Zoro é esse? Meu Deus, o Zoro do universo paralelo. Meu Deus. É isso, e essa é a S.B.S.? Acaba aqui. Comenta aí o que vocês acham que ganha. Zoro solar? É. É. Tchau, tchau.